Tem em média de 19 valores e nem nas férias da Páscoa dão descanso aos estudos. 215 alunos de 50 escolas secundárias dos distritos de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança estão durante três dias na Universidade do Minho para uma formação especial. Pretendo que eles experimentem o que é fazer investigação, são acompanhados com um regime quase tutorial por investigadores aqui da Universidade e em algumas escolas optou-se também por apresentar a oferta educativa da escola. São os melhores alunos de 11º e 12º anos das respectivas escolas secundárias. A escolha de uma profissão para o futuro não é uma decisão fácil, a Universidade dá uma ajuda preciosa. Acima de tudo conhecer pessoas novas, é muito importante também quanto a vida pessoal e depois também nos ajuda no que diz respeito a escolher um curso possível para depois seguirmos na Universidade. e na nossa vida futura. Eu ainda não tenho ideia do que quero fazer, mas acho que é sempre bom conhecer áreas novas para começar a ter uma ideia do que possa ser. Após a escolha de uma área de eleição, vão poder vivenciar o que cada uma tem para oferecer, desde o desenvolvimento de partículas para aplicar em componentes biomédicos, passando pela construção de um modelo de olho artificial até à fabricação de perfumes. Hoje aqui estamos a fazer uma extração, a partir de materiais biológicos, de substâncias de óleos essenciais que servem para depois fazer perfumes e essas coisas. Eu gostava de seguir algo relacionado com a aviação, mas ainda não escolhi bem a área em concreto. O que é que escolheste hábito? Lá em cima, precisamos sempre de ver bem o que está cá em baixo e perceber como é que o nosso olho funciona e todas as suas características ajudam sempre a podermos realizar melhor a nossa profissão. Este é o quinto ano consecutivo que a Universidade do Minho permite aos alunos do secundário trabalharem lado a lado com os cientistas e investigadoras. Os 215 alunos estão repartidos pelo Campos de Braga e o de Quimarães em todas as áreas de ensino da Universidade.